Na manhã de ontem, senhoras e senhores, houve um resgate de um animal que ficou preso em uma cacimba. Esse resgate foi feito pelo corpo de bombeiros aqui da cidade de Iguatu. Esse animal, um bezerro de 170 quilos, foi resgatado por esses militares na manhã de ontem, nas mediações da CESA 060, nas proximidades do bairro Chapadinha, na saída aqui já da cidade de Iguatu. Foi por volta das 10 horas de ontem, senhoras e senhores. Nós recebemos a informação de que esse resgate, para esse resgate foram usados cordas, toda a força para esse animal ser içado. O proprietário desse animal que acionou os próprios militares do corpo de bombeiros, essa ação durou quase duas horas para esse animal ser retirado desta cacimba. e, enfim, a presença aí de, pelo menos, seis homens do quarto grupamento do corpo de bombeiros aqui da cidade de Iguatu. Obviamente que há orientações preventivas e orientações nesse sentido para que esses acidentes não aconteçam. As senhoras e senhores, a manutenção adequada desses locais, cercar, sinalizar essas áreas de risco, o contato imediato com o corpo de bombeiros quando essa situação acontecer. Enfim, fica o registro aí da estação do corpo de bombeiros na manhã de ontem, na CESA 060, próximo ao bairro Chapadinha, na manhã de ontem.